Falar de moda, gente? Adoro falar de moda. Hoje acontece um momento importante para a moda de Santa Catarina. Vai ser lançado um movimento Inspira Moda Santa Catarina. E eu vou conversar sobre esse movimento com quem entende de moda. Maristela Amorim, vem para cá, Telinha. Coisa boa te receber. Bom dia! Bom dia, Marcia. Que honra estar aqui nesse teu espaço tão bacana. Honra nossa te receber. Gente, Telinha entende de moda. Você é uma das primeiras jornalistas de Santa Catarina a trabalhar com moda, a se especializar em moda, né? Sim, sim, sim. Pioneira no jornalismo de moda em Santa Catarina. E agora? O que a gente pode esperar do Inspira Moda Santa Catarina? Olha, Marcia, é um movimento muito bacana. Foi uma coisa que aconteceu meio que por acaso, um encontro de pessoas que se interessam por moda, pela moda consciente, pela moda com propósito. E a gente acabou descobrindo que tem muitas empresas, muitas marcas catarinenses, que surgiram especialmente durante a pandemia e que estavam justamente precisando de alguma liderança, de algum movimento que pudesse talvez conduzi-las de uma forma melhor. É um movimento que a gente começou a conversar no final do ano passado. Agora, no início do ano, em fevereiro, na verdade, né? Janeiro, aquele momento mais cuidadoso, enfim, com o aumento de Covid, a gente deu uma segurada, foi meio online. Mas, enfim, depois, em fevereiro, a gente começou a se encontrar, a conversar. E a coisa foi surgindo de uma forma muito rápida. A gente colocou o Instagram no ar e as reações foram imediatas também. E a gente está muito feliz com esse movimento, principalmente porque a gente está tendo um retorno muito bacana, não só de marcas, mas como também outras empresas interessadas em apoiar o nosso movimento. Mas, na prática, Catarina, para quem já está nos acompanhando, para quem gosta do assunto, para quem é empreendedor, para quem tem marca catarinense, o que muda? Como é que vai ser o trabalho de vocês? A proposta é de a gente integrar as marcas. A princípio, a gente está começando com Florianópolis. A gente está começando com calma, né? Não dá para a gente expandir, porque é uma coisa muito recente. A gente está há mais ou menos dois meses trabalhando em cima desse propósito. Mas a ideia, justamente, é reunir essas marcas, darmos as mãos umas às outras, fortalecer o mercado, ver quais são as dores desse mercado, quais são as necessidades, quais são as angústias dessas marcas, dessas pequenas marcas, mas todas com um propósito muito legal. As marcas todas têm essa consciência do slow fashion, ou seja, consumir com consciência, consumir um produto com qualidade, saber de onde está vindo esse produto, quem é que faz esse produto. A gente incentiva também essa cadeia produtiva, ou seja, as costureiras locais, os modelistas locais, as pessoas que trabalham com aviamento, enfim. E a ideia é o quê? Sentir o que essas pessoas têm de necessidade, né? Para a gente trabalhar de uma forma que possa ajudar. Então, nesse momento, o que está acontecendo? As empresas precisam ser vistas, elas estão sentindo essa necessidade. Surgiram, já estão fazendo as suas vendas, já estão empregando pessoas, mas elas têm um pouco mais de visibilidade. Então, a ideia, nesse primeiro momento, é justamente abrir esse caminho, mostrar o trabalho dessas pessoas, mostrar essas marcas, o que nós estamos fazendo. E justamente por isso a gente faz hoje o lançamento desse projeto. E, a partir daí, existe uma agenda mensal de eventos, de palestras, enfim. E que vão reunir também encontros de vendas. Otelinha, tem muita gente talentosa chegando? Márcia, tu não tem noção do que é o trabalho dessas pessoas. Eu fiquei muito impressionada, porque apesar de trabalhar esses anos todos com moda, ser pioneira no jornalismo de moda, eu fiquei muito impressionada, porque são pessoas que estão saindo da universidade, ou saíram da universidade, a gente tem muitas universidades de moda aqui em Santa Catarina, com profissionais talentosíssimos e fazendo um trabalho incrível para todos os segmentos. A gente tem bolsa artesanal, a gente tem calçados super bem feitos, a gente tem roupa feminina, masculina, infantil. É um trabalho tão bonito, tão delicado, tão atento, e com as pessoas fazendo isso com tanto profissionalismo, que realmente merece essa oportunidade de a gente estar abrindo esse espaço, enxergando isso e mostrando isso para a comunidade. Pessoas que não querem sair daqui, querem trabalhar aqui, criar esse mercado e incrementar esse mercado aqui. Não querem sair daqui, querem continuar trabalhando aqui, e querem especialmente trabalhar da forma como elas estão trabalhando. Ou seja, fazendo um trabalho que eles, a princípio, não pretendem ser uma grande empresa, mas sim continuar fazendo esse trabalho pequeno, mas super bem elaborado. Então, assim, são peças que tu vê que tem, assim, um tecido super bacana, um tecido de algodão bom, um acabamento perfeito, e isso é legal, né? Então, são marcas que realmente querem que trazem informação de moda, que querem se estabelecer no mercado, que querem crescer sim, mas não querem ser uma mega empresa. Elas querem continuar fazendo esse trabalho, continuar fazendo o trabalho também empregando pessoas dessa cadeia produtiva que também têm talento. Muitas pessoas que trabalham junto também, também são formadas em moda pelas universidades que a gente tem aqui em Santa Catarina. Então, existe um trabalho muito forte, muito consciente desse negócio. E também existe, talvez não nesse momento, mas existe, assim, a gente sabe aonde que elas podem chegar. E é dessa maneira que a gente quer trabalhar, para isso que a gente quer trabalhar, para isso que a gente está se unindo. E é uma coisa muito interessante, porque o retorno, como eu falei há pouco, foi tão imediato que a gente realmente está sentindo essa necessidade delas. E a gente, como profissional, olhando para isso, a gente acha que acredita sim que a gente pode fortalecer esse mercado. E a gente começou de uma forma muito simples. Na verdade, a gente começou numa conversa informal, a gente está vindo nesse início bem involuntariado, é um trabalho juntas, todo mundo trabalhando em prol desse ideal, sem investimentos nossos, enfim, na verdade, a gente acaba tendo que fazer algum tipo de investimento, mas a gente acredita muito nisso, a gente está apostando muito nisso. Que bom! E a gente tem certeza que está no caminho certo, porque as respostas não são das marcas, mas das pessoas que já estão chegando para apoiar, a gente está sendo muito bonito. Coisa boa, Maristela Moreira. Então, rapidamente, para encerrar, dá o caminho das pedras para quem já quer conhecer o Inspira Moda Santa Catarina. Bom, a gente faz o lançamento hoje no França Cabaré. É um evento fechado para as marcas e algumas influenciadoras para a gente apresentar esse movimento. Depois, a gente faz no dia 3 de maio um evento aberto para a comunidade, para quem quiser conhecer essas primeiras marcas que estão conosco. A gente tem hoje 10, 5 já estão entrando e tem mais 30 em lista de espera para a gente poder fazer a curadoria. Então, no dia 3, a gente tem esse evento e todo o trabalho que a gente vem fazendo, a gente já está colocando nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente, é o inspiramoda.sc, quem quiser nos acompanhar. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo e todo o trabalho a partir de hoje, que a partir de hoje, sim, ele vai ficar mais forte, porque hoje é o lançamento oficial. Então, todo mundo vai poder ter a informação dali e qualquer coisa também pode fazer contato via direct, que a gente dá a resposta imediatamente também. Muito bom, Maricela Amorim. Você falava e eu já fiquei pensando a gente produzir um desfile com essas marcas. Você falou dos calçados, das roupas bacanas. Já fiquei curiosa, já pensei da gente fazer um desfile aqui no nosso assino. Quem sabe, topa? Nossa, vai ser muito legal e com certeza tu vai ficar muito bem impressionada com o trabalho que vem sendo feito. Que coisa boa. Um trabalho com uma característica artesanal, inclusive, mas absolutamente bem feito. é muito bonito. Realmente, tu vai te conhecer. Eu tenho certeza que tu vai te surpreender. Então, vamos combinar. Já está combinado. Depois a gente acerta os detalhes. Maricela Amorim, parabéns. Obrigada. Sucesso no lançamento hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também, Marcia. Um beijo para ti. Um beijo, querida. Boa sorte. Tá aí, gente? Que bacana, né? Inspira a Moda Santa Catarina. Lançamento oficial hoje.